e fala pessoal quer comprar o canal fazenda saulo e turim dar um vídeo para você lembra não você que não é inscrito se inscreva no canal curta compartilha o vídeo deixe aquele joinha para fortalecer o canal hoje é fim de tarde pessoal hoje a gente veio falar sobre o filho que a gente fez tá com 60 dias hoje a gente veio abrir ele para começar a fornecer a evaca pessoal e também mudança de dieta aqui na na evaca a gente mudou a dieta da alimentação da evaca estamos aqui no curral dos bezerros vocês podem ver o bezerrinho amarrado vamos soltar e vamos olhar aí depois de 60 dias ele fez como é que está se tá bom se fermentou bem se tamanho de partícula e teve alguma perca de de silage nesses 60 dias de fermentação não perca o vídeo pessoal assistir o final vídeo muito interessante e também passando a dieta que a gente mudou a dieta das vacas né saindo do capinhaçu e para silagem de milho e palmas aí a gente vai dar direitinho lá a quantidade que a gente tá usando fazendo e e a mudança dieta né que a vaca era atingir vou dar um passo aqui nos meus bezerros para vocês dar uma olhada já tá finzinho de tarde mas dá para vocês dar uma olhada na agenda da fazenda pessoal e também lembrando quem se interessa aí por algum bezerro macho a gente tem muito bezerro aqui tudo fruto de inseminação artificial tudo de e semi importado que a gente compra e e seminais lacas e estão todos disponíveis os bezerros machos se alguém se interessa por algum bezerro tá aqui na propriedade é só vir escolher o seu e criar para bater seu futuro reprodutor na sua propriedade né vou virar a câmera aqui para dar um passado nos bezerros e você ver a qualidade é só pessoal essa é uma bezerrinha a bezerrinha da novilha que pariu essa daqui não é de semi essa daqui que essa daqui foi de novilha aí foi de um touro gi que a gente tem aqui na propriedade já esse aqui ó bezerrinha aí com 30 de nascido uma qualidade do bezerro é excelente bezerro comprido me ver com a garupa bem feita esse é filho do bradnick lembrando que ele é pretinho pessoal é porque eu acabo ver assim meio vermelhado por causa da luz olha eu tá aqui capa preta do bradnick também daqui não tem nenhum uma pintinha branca nem esse nem esse nem esse outro aí ó todo capa preta aí ó o erro com 15 dias de nascido excelente qualidade com a estrutura do bezerro é uma diferenciada ó ver com 15 dias de nascida aí com 50 kg o animal na verdade e aqui tá mais outro filho do bradnick também já esse tem os quatro pés em branco e a pontinha do do rabo branco para quem se interessar está com 20 dias de nascida mas chega tá com o pé brilhando a qualidade dos animais da na propriedade aqui ó e já tá com o pedrinho brilhando brilhando mesmo bem lisinho a gente fornece 6 litros de leite é só para cada bezerro desse durante 30 dias depois de 30 dias a gente diminui para 4 litros aqui tem uma bezerra gessa essa é filha de um touro chamado do lamini da select size essa já tá com 60 dias já tá saindo do leite só tá tomando dois litros de leite dia agora tá saindo do leite ó bem mansinha ali tem um coxinho com farelo esse daqui tá com três dias de nascida foi a última rafa que pariu aqui é um bezerro macho também bezerro macho filho do bradnito muito pouca pinta branca para quem gosta do capa preta do holandês capa preta tá aí ó a estrutura do bezerro bezerro com 5 dias de nascida mas a gente já tá com 15 dias de nascida tamanho dele a gente dá leitar isso tudo amarradinho cada um do seu cantinho cada um tem uma cordinha aí a gente terminou de mamar a gente dá um tempo que é para passar aquela vontade de mamar deles e solta ele se comer beber água à vontade eu sou tua e nesse outro lado do currar aqui tem mais outros a parte já apartadinho já tô com 70 dias já faz aí do leite que só é abrir aqui ó tão gente aqui que a gente tem poder GIRS chover do setenta dias, já apartadinho filho do Bradnick também, muito pouco pinta branca, quase todo preto, e aqui tem um outro bezerro macho também, já graúdo esse daqui está com uns oitenta dias de nascido, lembrando que esses maiozinhos pessoal, já são todos desmochadinhos esse daqui é de um touro chamado Plante é um dos melhores touros que tinha nem sempre dele tem para vender mais, que acabou o estoque ele morreu, aí acabou o estoque, esse é girolando, é filho da vaca holandesa, girolando já, com touro holandês puro, esse é girolando mas esses outros é tudo mais puxando para o holandês só tem girolando esse, esses outros também tem sangue de girolando pessoal, mas só que é puxando mais para o holandês, porque as vacas de holandês e vão a gente vai botando o holandês por em cima e vai sair um seto oitavo por aí no máximo, valeu bora para o vídeo da silage pessoal hoje nós estamos aqui no silo vamos abrir o silo, depois de 60 dias de feitos e aí, será que deu certo? será que está bem bem curtido? vamos olhar agora aqui no silo para tirar a terra que a gente colocou no pergê para nós ver a surpresa aí não olha a cara dele, lá a cara dele olha a cara dele olha a cara dele olha só olha só pessoal, a qualidade da silagem olha 60 dias de feitos hoje olha qualidade cheio de grão é porque vocês não podem sentir o cheiro agora dá vontade até do cabo comer de tão cheiroso tá vendo? qualidade de silagem valeu vamos encher o ensaco aqui depois nós termina o vídeo bom pessoal olha aí ó teremos aqui uma quantidade de silagem aí fala Daniel olha o gerente ali ó o Daniel para nós tomar uma fuga aqui no fim da semana todo ensacado saco de plástico aí vamos fechar agora fica a dica pessoal tem que tirar ele todo retinho ó que é para ele não entrar oxigênio para não vir a morfar não tem nenhum mofo nem preto nem nada 60 dias de feito tá excelente a silagem a qualidade amarelinho cheiroso a gente vai dar 400 kg de silo por dia a 20 vacas e aí vamos comer mais 600 kg de palma dia vai ser a dieta a nova dieta aqui da da vaca na propriedade a gente bota aí nesse saco pronto passa o fim de semana aí para nós tomar fuga para não tá tirando circo valeu tchau 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 tchau